Música Tem que ser da Laninha, papai, acostuma, papai Ai, a Laninha, filha O que tá acontecendo? Porque ela tá dando muito sorrisinho pra você O que que você falou pra ela, Lili? É muito emocionante ver a conexão das duas, assim Eu sou muito apaixonada, gente Porque a gente até brinca aqui que parece que é um encontro de almas Desde quando eu tava grávida, né? Eu contei que eu tava grávida, a Alicia falava que era menina Aí depois perguntei o nome pra ela Se era Catarina ou Alana Ela já falava que era Alana E a gente sempre brincava que Alana seria se a Alicia tivesse irmã gêmea E ela falava Alana, Alana e não mudava, não mudava E ela só chamava de Alana antes mesmo de saber o sexo do bebê Era muito louco A gente ficou muito medo, né? Dela sentir ciúmes de como seria Zero ciúmes, gente Olha, eu tô com grama no meu cabelo Oi, meu amor, tá tudo bem com você, filha? Deu tempo de lavar o rostinho, escovar o dente, pentear o cabelo? E pra gente, assim, o ponto alto Desde que a Alana chegou A tranquilidade dela e a paz O quanto ela é calminha, o quanto ela é tranquila E a relação dela com a Lili Que é apaixonante, gente Só estando junto pra vocês verem E aí a gente pensou Vamos fazer um tema Que a gente possa celebrar essa amizade Porque pra gente é apaixonante de ver, sabe? Então é o ponto alto, assim Tipo, caraca Que encontro de almas E a gente quis celebrar isso Inclusive, gente, eu tô um caos Isso foi um assunto de bastante polêmica E eu até posso falar mais com vocês O que eu acho sobre tudo isso, sabe? Mas, não sei se vocês estão ouvindo de fundo Minha mãe acabou de chegar Eu mandei mensagem falando Mãe, a senhora pode vir aqui olhar as meninas Aí eu vou correr tomar um banho Porque hoje a gente Tem um monte de coisa pra resolver Então eu vou aproveitar que minha mãe Veio rapidinho olhar elas pra mim E vou pro banho Lavar, lavar Eu consegui fazer a unha ontem Gente, que loucura Dar banho nas crianças Trocar as crianças Fazer tudo Enfim, estou aí aqui Vou fazer a make rapidão Porque eu tô muito atrasada E a gente vai conversando sobre isso Na foto que eu postei do mês-versário Eu recebi muitos comentários Esse que eu coloquei aqui na tela pra vocês São, assim, comentários tranquilos Porque teve muita gente mandando Até na grosseria, assim, sabe? Tipo, que era um absurdo Que eu estava causando um trauma na minha filha Que ela poderia crescer E ter um trauma muito grande Se sentir rejeitada Sentir que ela não é amada Sentir que a gente deixou ela de lado Pra dar atenção pra Alicia Enfim, vários comentários assim E o motivo maior pela festa O tema ter sido, tipo Ser irmã mais velha é, né? E eu vou compartilhar com vocês Um pouquinho do que eu penso Sobre o assunto, sabe? Cada pessoa tem uma visão diferente E tá tudo bem Tanto que em nenhum momento Eu me sinto atingida Com comentários assim Eu vou comentar Porque muita gente me pediu Mas nem é uma coisa que eu acho Que, tipo, nossa Vamos falar sobre o assunto, sabe? Tipo, toda é boa Eu acho de verdade, gente Que isso é uma coisa muito pequena Perto de tudo que ela tem Na vida dela e tudo mais Pra que um dia ela possa sentir Rejeitada ou excluída Por causa de um tema de festa Que pra gente tem muito mais carinho Do que qualquer outra coisa Como eu expliquei pra vocês O motivo do tema, né? Então, sabendo o motivo do tema Você já consegue entender um pouco Então, eu acho isso muito pequeno Uma das coisas, assim Que eu mais quero passar Para as minhas filhas, gente Um dos maiores ensinamentos Que eu quero passar pra elas Primeiro Que elas são muito privilegiadas As minhas filhas Elas têm acesso a muita coisa E que tá tudo bem Isso não vai mudar também A educação delas Não vai fazer com que elas Se tornem pessoas fúteis Vazias O que, na minha opinião Se preocupar com isso É uma coisa fútil e vazia Então, é algo Então, é algo que eu quero Sempre deixar muito claro Pra elas, sabe? Tipo, se quando a Lana crescer Isso realmente for uma preocupação Pra ela Aí, realmente Eu que vou me preocupar, sabe? Porque, poxa Tanta coisa É um dia É uma festa Que foi Pra gente Foi muito mais divertido E feito com muito amor Do que pensando em qualquer outra coisa E perto de todos os momentos Em que ela vive Desde pequenininha Ela tem os momentos dela Ela tem os momentos Só comigo Só com...